No último sábado, o CTG Os Praianos, um dos maiores centros de tradições gaúchas do Brasil, comemorou 50 anos, meio século de história em São José. Para festejar o dia, contou com muita coisa gostosa, entre elas, esse jantar dançante, para o sócio, além de homenagens aos 25 patrões do CTG e os 12 pioneiros responsáveis pela fundação. O evento também contou com a presença de autoridades da cidade, como o prefeito de São José, Tavala Urvino, jornalistas que registraram essa data tão simbólica também para a fundação. Um abraço, gente, aí do CTG Os Praianos, construindo uma história lindíssima aqui na nossa região e que com certeza se fortalece cada dia a mais.